Yeah! Fala galera, o Marconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fórmula 1 2020 no canal. Manos, tem muita gente perguntando aí, pô, Mike, por que você não postou domingo Fórmula 1? Por que você não postou segunda-feira, rapaziada? Pra ser sincero pra vocês, eu tô meio desmotivado de postar o Fórmula 1. Pelo fato do seguinte, pelo fato que vocês não estão deixando o like, ninguém tá assistindo direito, tem pouca gente. Então, mano, compartilha aí pra ajudar a série, beleza? Porque eu gosto muito de trazer isso aqui pra vocês, porque se der tudo errado, eu vou postar um dia sim, um dia não. Então, por gentileza, dá moral, deixa o teu like, compartilha pra um amigo seu, pra galera tá aí dando uma moral. Show de bola? Mano, estou eu aqui, meu chefe de equipe PH, hoje só tá o PH comigo, né? PH, manda um salve aí pra rapaziada. Salve, galera, tudo bom com vocês? Hoje só tá eu aqui, fazendo a companhia pro soft aqui e ajudando ele. É isso aí. Lembrando uma coisa pra vocês, o canal do PH vai tá aqui na descrição, vai lá, mano, e tenta. Vamos tentar bater aí um K de pessoas lá no canal do PH, eu acho que vai ser muito bom, né? PH também tá postando o Fórmula 1, você tá ligado que ele é profissional. Eu já não sou. O último vídeo a gente ficou em 19º no Vietnã. Pegamos 11º, pegamos 9º e pegamos 19º. A gente fechou mais um patrocínio, pra quem não viu, né? A gente fechou um patrocínio. O carro tá com alguns... Tá com algumas probleminhas aqui e tudo. A gente tava dando uma olhada aqui no progresso de desempenho. Teve um desempenho aqui que tinha dado errado, só que a gente conseguiu botar ele funcionando. Eu vou tentar desenvolver aerodinâmica. Carodinâmica é 600, né? Nossa, mano. Eu vou... Eu tenho que... Eu tenho que mexer com a parte do chassi, velho. Do chassi que tá bacalhado, tá ligado? Vamos tentar desenvolver aqui essa parte do chassi. Nosso carro, mano, tá precisando ficar melhor. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui nos eventos que a gente pode fazer. De 3 dias. Eu vou entrar aqui, quer ver, ó? Cadê a cinemática? Não. Aqui, ó. 3 dias. Equipe de financiamento local. Vamos dar mais uma averiguada aqui no que a gente pode fazer mais. Piloto. Aqui, ó. Ponto de recursos. Vai ser esse aqui. E temos mais 2 dias aqui, ó. Que eu vou mexer em aerodinâmica. Pode ser, ó? Ou pegar? Pode, né? Pode. Fica à vontade, Maquilita. Eu até prefiro. Aerodinâmica. Porque o trem tá feio. Pra quem não tá percebendo aí, ó. Cadê a cinemática? Tá normal. A aerodinâmica tá boa. Durabilidade tá boa. E a gente com o chassi tá uma porcaria. Tá ligado? Então vamos lá tentar deixar isso aqui funcionando, né, mano? Nosso carro tem tudo aí pra batalhar um pouco mais. Ganhamos 10 mil ali. Parece que algum conselho de aerodinâmica foi feito. E tá rolando aqui um evento exclusivo. Ah, moleque. Ir para um evento exclusivo. Andar num RBR, mano. Que top. Aí sim, hein? Vamos nesse evento? Vamos bater pra desse evento? Lembrando vocês que eu estou com o volante agora de... Como é que fala? Eu estou com o volante de Fórmula 1 mesmo. Real, vocês devem estar vendo ele aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vlogzinho. Ele tem telemetria e tudo. A gente até fez um teste na The Live. Muito bacana, mano. Que eu compenso vocês dar um aí e dar lá pra ver. Beleza? Vamos então aqui nesse eventão exclusivo. Vamos ver aqui o que tá rolando. Ó. Grande prêmio para esses baixos. Vai rolar uma corrida? Nossa, eu vou ganhar mil de fama e 150 mil, velho. É lucro, hein? É lucro, hein? Nossa, que carro é esse, velho? Dois minhas dessa. É da Red Bull, esse dia? É. O primeiro carro que o Vento foi campeão. Nossa, o carro é bem diferente. Ele é mais chão e menos rápido. Vai cuidar do que esse carro é arisquinho um pouquinho só. Tô percebendo, tô percebendo. Oi! Arisca é pouco! É. Arisca... Será que eu vou conseguir dar conta, mano? Que corrida é essa aqui? Faz esbate, Zolana. Uma das novas pistas do calendário. Que corrida é essa aqui. Nossa senhora, pézinho de cinderela, tá? Pézinho de cinderela. A impressão minha, esse carro tinha mais pneu do que o de hoje em dia. Não, ele tem menos, só que ele é um perfil mais alto e o carro é um pouco mais baixo. Eu esqueço, eu esqueço que ele tem 7 mano, não é o oitavo não. Não, ele é bem menos, ele é uma marcha menos, né? Aí você quer colocar, você reduz achando que vai colocar a segunda, você coloca a primeira. Primeira. Eu passo a mesma coisa, relaxa. Eu passo a mesma coisa. Mas foi em cima que parou a contagem. Fala não, véi. Eu tentei aqui fazer o máximo que deu. Será que eu levei? Consegui levar? Levei, tá bom. Consegui. Tá maluco, mano, o carro é bem arisquinho, véi. Que isso. Vamos aqui no QG, ver o que a gente consegue fazer. Volantinho, mano, que eu peguei é muito gostosinho. Nossa, ele é bem delicinha. Ser estranha um pouco, tá ligado? Mas nada que a gente não possa... Como é que fala? A gente não possa resolver, né, ô meu amigo? É, vai pegando a manha aí, né, Soft? É, ô, sexta-feira, quando eu peguei esse volante, rapaziada. Nossa, eu rotei muito. É porque o volante é mais... Como é que eu posso dizer? Ele é mais sensível do que o outro, tá ligado? Eu não sei te explicar. É uma coisa diferenciada. Beleza, vamos então pro grande prêmio da China. Tomara que a gente consiga todas as nossas melhorias aí. Setor aerodinâmico deu bom. Opa, caixa de câmbio deu topson de linha. Show. Então vamos então pra China, rapaziada. Começar esse treino livre aí. Pesadão, tá ligado? Tomara que seja um treino tranquilo. Nada de muito diferente. E tamo junto. Ah, Soft, no seu último vídeo eu falei que quando você chegasse na China, eu ia falar algumas coisas aí. A China, lembra nos Estados Unidos que eu te falei que no finalzinho do setor 1 pro setor 2 superaquece o pneu? Aham. Aqui o setor 1 e o setor 2 inteiro superaquece o pneu. Então, antecipa um pouco as frenagens. Tá bom, deixa com nós. Classificação vai estar chovendo. Eita, mano, já deu ruim. Mas a corrida vai estar chovendo? Não, a corrida vai estar perfeita. Ah, tá bom. Aqui eu fiz um acerto pra seco. Fiz um acerto pra seco. Rapaziada, vou fazer um treino livre 1 e 2 aqui. E a gente já volta com o treino 3 e qualify pra vocês, beleza? É, galera, sem querer eu fiz o treino 3 aqui e deu ruim, tá? Deu ruim, nós fizemos 19º, nós fizemos 11º. Primeiro treino a gente fez sexto, mas porque era só a gente que tava com o pneu macio. Não foi, PH? Foi. Nossa, mano, foi foda. Então vamos pra classificação. Felizmente a gente não conseguiu gravar os treinos pra vocês. Mas vamos tentar fazer 5 corridinhas, 5 voltinhas aqui, boa. Eu tava fazendo, se eu não me engano, 1 e 33, não era, PH? 1 e 33. Na sexta-feira, eu tava fazendo 1 e 33, 1 e 32. Só que hoje eu não sei o que tá acontecendo comigo, que eu não tô conseguindo fazer isso, não. Foi 1 e 33 que eu fiz, não foi, Léo? Léo tá aí também, acabou de chegar. Opa! Foi 1 e 33. Na China? É, foi. É, tu faz uma média assim, 1 e 33, 1 e 32, por aí. Eu não tô conseguindo chegar 1 e 33 hoje, você acredita? É, por que não? Não sei. Às vezes é porque a pista tá fria, tem isso aí também. E a Qualify vai começar a chover. Então deixa eu fazer já a minha volta, tá ligado? É, faz umas duas voltinhas aí já e já era. Olha lá, já tá quase começando a chover, velho. É, faz as duas voltas aí já rápido. Concentra aí. Valeu, mano. É, faz as duas voltas aí já. Segundinha aí. Vou terminar essa corrida na chave. Deixa que vier a ti. Já já ia te dar as próximas. Nossa, ele vai acabar com a minha Qualify. Vai. Mas é bom que ele abriu um pouquinho, que na reta você vai indo no bloco dele. E aí E aí E aí E aí E aí 1.34 Oh, porra! Eu, eu, ué! Ah, o Vettel. Pode voltar. O Vettel fez 1.33, começou a chover. Caramba! Tá muito bom. Pô, tu fez o teu tempo no seco, tá bom? No seco. É. Eu acho que agora. Eles ainda vão fazer volta. Tá todo mundo na pista. Mas tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Vamos ver. Será que eu vou garantir ali, mano? Ali em cima? Olha, eu acho que se as Ferrari e Mercedes não fizer volta, tu garante ali. Porque se fizer, tu sabe, né? É foda. Ah, começou a chover já, ó. Começou a chover já. Ih, quem fez, fez. É, eu acho que tu vai ficar aí. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Ah, lasqueira. Vai ficar aí. Olha o Schumacher. O Schumacher tá em nono. Aí sim, hein? Primeiro top 3! Pode ozinho, será? Uai. Pode ozinho. Será que vem? Eu acho que só não vence e o motor não dá conta. Caramba, mano. Que qualifaz perfeita. Foi na hora que tava chovendo, mano. Ô, mas olha a minha diferença, pô. Olha a diferença pra Ferrari, mano. O Vettel fez um 33. Aí Ferrari, né, mano? Fazer o quê? É. É Ferrari, né, meu lindo? E também tem o porém do coisa que tá te atrapalhando. Que viate, né? Mas ele ajudou na reta. O que viate tava na tua frente. Então teve muitos locais que tu poderia frear muito mais tarde. Tu freou muito mais cedo. Aí você vê. Mas aí o vácuo do Kivet cooperou na reta. Olha só. Ferrari, Red Bull, Soft Blue Racing, McLaren, Renault, Racing Point, Alfa Tauri e as Mercedes. Pegou na chuva, velho. Tudo lá pra baixo. Pegou na chuva, mano. Na Red Bull, que vez tá, vem? Décimo sexto. É. Nossa, mano. Que dá. A chuva é complicado. Rapaziada, a chuva é zica. A gente deu sorte de pegar ela no comecinho, tá ligado? E a gente conseguiu fazer um tempo bom. Tamo junto, rapaziada. Começamos bem aí um top 3 na chuva. Porque a gente começou... Acho que a gente foi o segundo carro a sair do pitch, não foi? Eu acho que foi. Porque o Kivet estava na minha frente. A gente foi o segundo. É, mas não foi o terceiro, porque tinha outro piloto que já tinha feito a volta mais rápido. Olha aí, ó. Vai subir pro nível 4, quase. Ô, lasqueira. O Marquinhos subiu pro nível 5. Opa! Nível 5 não tem mais um contrato de... Tem contratinho? Patrocinador? Patrocinador tem. Não sabia não, moço. É no 5. É no 5? Ah, então já foi acabar essa corrida e já temos um patrocinador novo, rapaziada. Aí sim, mano. Será que a gente consegue um pódio? O nosso primeiro pódio será na China? Eu acho que é difícil, mano. Tomara que dê, hein? Ô, Léo, sabe por quê? Se der é bom. Porque foi uma coisa assim... Como é que a gente pode acontecer? Foi uma coisa... Não, como é que eu posso te dizer? Foi uma coisa, mano, que não vai acontecer todo dia. A chuva que ajudou a gente. Eu sei, só que se tu concentrar bem e fazer um bom pitch, dá pra levar um terceiro lugar aí, tranquilinho. Vamos tentar. Esquece que tem as Mercedes lá atrás ainda não. Deixe nos comentários aí, rapaziada. O que você acha que vai acontecer nessa corrida? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque como eu falei pra vocês, depende de vocês essa série continuar, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Passa no canal do Léo e no canal do PH. Se inscreve lá, beleza? Fiquem com Deus e fui!